O 40-60 com o Zizal, bota a bola na frente, encara a marcação do Thales, Gingô bem, foi pro fundo, olha a chance do gol! Gol! Giovani do Corinthians! Com uma boa assinatura de Zizal, olha que bela jogada! O Ginês deixou o Ligo pra trás! Na pedalada, saiu também do Thales! Rolou pro Giovani que bateu de primeira pro fundo do gol! Vem Zizal, foi pra cima o Zizal!